A CIDADE NO BRASIL Beleza, mais uma Bote no meio do X, do X Bote no meio do X Só pra ficar mais feliz Pelo seu barato de cabelo arrepiado Bote no meio do X, do X Bote no meio do X Não sei cantar Bote no meio do X Só pra ficar mais feliz Pelo seu barato de cabelo arrepiado Bote no meio do X Você cantou legal hein Cantou muito cara Eu sei